Pessoal, tudo certinho? Perdão, não tem que garrear não. Aonde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto. E claro, eu vou gravar o acerto, perdão. Opa! E claro, a vocês também que estão conosco no canal, que estão passando agora. Sem a participação de vocês, nós não somos nada. Sentir que elogia, compartilhe e deixe o seu joinha. Se não tem inscrição, se inscreva. E também divulgue para todos os nossos contatos, vai ser de grande valia. Muito bem, uma outra informação. De acordo com o Delfim Neto, por volta das 9 horas da manhã, dentro de ontem, ou seja, desta última quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, por sinal, deve ter sido no programa Jornal Urgente, na rádio Bandeirantes AM 840 KHz e FM 90,9 MHz, em São Paulo. Ele que participa com relação à economia, essas coisas, emprego, por sinal. Lembrando que ele chegou a trabalhar durante o regime militar e já depois do que eles chamam de período democrático. Acho que ele também chegou a trabalhar. Não sei se foi ministro da economia ou algo assim, porém, não lembro. Bom, então, ele, falando sobre a economia, que deve ser um quadro que tem nesse programa, ele disse que com relação à economia, parece que a economia no Brasil está começando, isso é nível Brasil, a dar uma melhorada. Nesse período aí de pandemia, a economia começa a mostrar sinais que está dando uma melhorada. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Você que acompanha o canal, você que é economista, você que é trabalhador, você que é dona de casa, você que tem uma empresa, você que é jovem, você que está trabalhando, você que se preocupa com o trabalho. O que você acha sobre isso? A ONU Notícias acontece? Primeiro que a Valaria aparece. Volta já que tem mais. Fique na bota. Uou. Fique na bota.